É isso mesmo, Márcio. Estamos aqui com o autor de um gol histórico, não só para o Figueirense, mas também para a Arena Itaquerão, que será palco da estreia da Copa do Mundo, jogo entre Brasil e Croácia, no dia 12 de junho. E aí, já caiu a ficha? Conseguiu dormir bem nessa madrugada com esse gol histórico? Com certeza não consegui pregar os olhos, mas sem dúvida nenhuma foi a melhor noite mal dormida de toda a minha vida. E quero dizer que estou muito feliz por tudo que está acontecendo comigo. Como é que foi essa repercussão depois desse gol? Claro, a imprensa toda em cima de você, até porque a expectativa era que o Corinthians atropelaria, porque estava bem no campeonato, o Figueirense não tinha feito uma vitória e nem um gol. Como é que foi toda essa questão? Sabíamos da dificuldade que iríamos enfrentar, o Corinthians jogando em casa com o apoio de sua torcida muito forte. E conversamos ali antes do jogo que nós tínhamos que transferir a responsabilidade para eles. E foi o que aconteceu, não tomamos gols e com isso a nossa equipe foi ficando mais confiante no jogo. E graças a Deus, no lance de contra-ataque, eu pude fazer o gol e ajudar a equipe. E valeu essa questão de o favoritismo todo para a equipe do Corinthians? Fortaleceu o grupo de jogadores do Figueirense? Sem dúvidas nenhuma, fortaleceu. O nosso grupo é muito bom, demonstramos isso no estadual. E eu acho que está faltando pouca coisa para a gente conseguir engrenar no campeonato. E ontem provamos mais uma vez que nós somos capazes, que estamos no caminho certo. Ainda em relação ao gol, na semana passada você, na entrevista, falou que poderia sonhar com um gol, aquele gol histórico, e aconteceu. Como é que foi essa projeção de gol? A semana toda eu senti, estava com esse desejo no meu coração e tinha certeza que eu iria fazer o gol. Cheguei até a sonhar com isso e graças a Deus o sonho virou realidade e hoje estou muito feliz. Está aí o autor do gol histórico da Arena Itaqueirão e também um gol importante, porque o Figueirense agora saiu da lanterna e quem sabe agora encaixe uma sequência de vitórias no campeonato. Voltamos ao estúdio.